Oh 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 Aponta, aponta, tua amiga que é puta Galo da sentada e vinte do chupe chupe Galo da sentada e vinte do chupe chupe Aponta safadinha aí que trabalhar no book Aponta safadinha aí que trabalhar no book Pode me chamar de puta a noite inteira Aponta, 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 aponta Aponta, tua amiga que é puta Aponta, 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 aponta tua amiga que é puta Aponta safadinha aí que trabalha no bu Bota as duas mãos no chão, empina o rabão de 4 Ela bota as duas mãos no chão, empina o rabão de 4 De 4, de 4, de 4 Ela brinca, 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 brinca pra caralho Brinca, 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 brinca pra caralho Brinca, 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 brinca pra caralho Ela brinca pra caralho Sabe o que que ela faz? Ela bota as duas mãos no chão, empina o rabão de 4 Ela bota as duas mãos no chão, empina o rabão de 4 De 4 Ela brinca, 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 brinca pra caralho Brinca, 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 brinca pra caralho Brinca pra caralho Brinca pra caralho Brinca, 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 brinca pra caralho Tá ponta tua amiga que é puta Galo da sentada e vinte do chup chup Galo da sentada e vinte do chup chup Aponta safadinha e que trabalhar no book Pode me chamar de puta a noite inteira Aponta, aponta, aponta Aponta, 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 aponta Aponta tua amiga que é puta Aponta, 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 aponta tua amiga que é puta Aponta safadinha e que trabalha no burro Bota as duas mãos no chão, empina o rabão de quatro De quatro, de quatro, de quatro Ela brinca, 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 brinca pra caralho Brinca, 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 brinca pra caralho Brinca, 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 brinca pra caralho Ela brinca pra caralho Sabe o que que ela faz? Ela bota as duas mãos no chão e pina o rabão de quatro Ela bota as duas mãos no chão e pina o rabão de quatro De quatro Ela brinca, 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 brinca pra caralho Brinca, 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 brinca pra caralho Brinca pra caralho Brinca pra caralho Brinca, 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 brinca pra caralho Brinca pra caralho